Volta Maria de Zé Vai estudar minha filha Que a vida lá na frente vai te cobrar Não estou brigando contigo É só um conselho amigo Espero que um dia isso possa lhe ajudar Volta Maria de Zé Vai estudar minha filha Que a vida lá na frente vai te cobrar Não estou brigando contigo É só um conselho amigo E certo que um dia isso possa lhe ajudar A vida está bem diferente Não é mais como antigamente Não é pra ficar vacilando O caminho certo é aqui Escute o conselho que dei Depois não diz que não avisei A vida é um jogo Topeça sua estate Mas nem de nunca cair Caí, caí, caí Ai que saudade que eu sinto Um puxão de orelha de vó É saudade da nada que eu sinto na minha vovó Aquele que a fuda gostou Aquele chameiro de vó É saudade da nada que eu sinto na minha vovó Volta Maria de Zé Vai estudar minha filha Que a vida lá na frente vai te cobrar Não estou brigando contigo É só você meu amigo Espero que um dia isso possa lhe ajudar A vida está bem diferente Não é mais como antigamente Não é pra ficar vacilando O caminho certo é aqui Escute o conselho que dei Depois não diz que não avisei A vida é um jogo Topeça sua estate Mas nem de nunca cair Caí, caí, caí Ai que saudade que eu sinto Um puxão de orelha de vó É saudade da Maria, eu sinto a minha vovó É saudade, vó Maria, daquele chamego, daquele fogãozinho de lenha Daquela cocada branca e até do puxão de orelha Saudade, vó!